Spacify que é a nova próxima geração dos jogos Play to Earn com inteligência artificial. Vem comigo que tem airdrop aqui de 2.550 NFTs gratuitos pra vocês e a comunidade dele já está na gigantesca com a Emerge Cap. Vem comigo! Fala investidor, beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverso NFT. Antes de começar esse vídeo, gostaria de convidar aqui a se inscrever e ativar as notificações caso faça sentido pra você web 3, tecnologias emergentes e inovação de um modo geral. Sem delongas, vamos pro conteúdo desse vídeo aqui. Esse aqui é o site oficial, Spacify.io About aqui a gente pode estar traduzindo pra português pra gente entender um pouco mais também do próprio projeto. Mas o jogo acontece em vários planetas, onde a exploração especial é o nosso ponto de partida. Aqui em toda a sua história, os jogadores assumem o controle de uma nave especial futurista desenvolvida pela Genesis e X-Space para explorar o vasto universo em busca de SPFY e defender nosso planeta de ameaças intergalácticas. Eles participam em corridas espaciais com outros viajantes, negociam entre eles e até se envolvem em batalhas emocionais. Tudo com o objetivo de ganhar mais SPFY e adquirir itens raros. Ninguém disse que estabelecer uma posição entre as estrelas deve ser um feito com cuidado. Bem bacana aqui então a história deles aqui. Clique aqui pra continuar lendo, eu vou estar abrindo pra vocês aqui o wet paper deles aqui com mais detalhes também. Mas olha só, se forem bem sucedidos em suas lutas e corridas, os jogadores podem acumular recursos suficientes para se tornar donos de planetas ou mesmo de postos de combustível. Muito bacana aqui a proposta aqui do game. A sua pressão vai começar em aproximadamente 3 dias e 11 horas. Aqui tem a sua timeline aqui pra vocês verem, tá? Etapa 1. Aqui o bônus de 3% na compra de 200 dólares, 5% em 280 e 10% a partir da compra de 300 dólares, ok? O link de referência deles aqui é só vocês conectarem a carteira e copiar o link tranquilamente. Convite seus amigos e ganhe SPFY também. Passo 1, conecta, convite seus amigos e ganhe recompensa aqui. Indique e ganhe até 30% aqui nas compras de suas indicações. Então se o cara comprou 100 dólares, você consegue receber 30 dólares de comissão. Aqui tem o seu ecossistema, ele é completo e lucrativo segundo o SPFY com staking program de renda passiva, launchpad, play to earn, NFT platform, AI e token burning, né? Então basicamente o burn vai estar trazendo escassez, mais valorização, staking, estímulo a holding e renda passiva, basicamente valorização do token. Launchpad vai estar entrando dinheiro projeto, valorização do token também. Play to earn, novos entrantes, valorização do token. Platform, taxas que são cobradas aí no seu marketplace, que vão estar também aí auxiliando a sustentabilidade do projeto. E inteligência artificial para sustentar e tornar tecnológico todo esse processo aqui. Aqui o seu marketplace, um pouco mais de detalhes, olha só as naves. Geoworks, Zerbrax, Vorgs, Mirialanx, Trangarions, olha só o nome das máquinas aqui, a sua realidade, nível 5 nesse caso aqui. O nosso mercado de experiência de jogador, permitindo a posse e troca de ativos únicos, ok? Explorar, naves especiais, aqui tem as imagens delas aqui, olha só como elas estão bem feitas, hein? Geoworks ficou muito bacana aqui o design realizado por essas características de cada uma, né? Se eu vou mudando, muda também a sua característica, velocidade, defesa, ataque, combustível e missão. Então aquela ali, todos tem o combustível 5 de 5, né? A missão dela aqui é 2, a ataque dela é 1, agora o ataque dessa aqui já é 4 aqui, pontos, né? Ganho passivo, né? Basicamente planetas e postos de gasolina, renda passiva com planetas e postos de gasolina, né? Lucro sem esforço com postos de gasolina e planetas não specify. Basicamente você é dono disso, o cara tem que alugar o seu planeta pra estar utilizando, tá minerando, ou, e você ganha uma parte disso, os postos de gasolina, o pessoal precisa de reabastecer a sua nave naquele posto de gasolina ali e você recebe com isso também. Parceiros de tecnologias, Polygon Unit, tá projetados aqui na Polygon, né? Detalhe importante de a gente mencionar, na Polygon as taxas aqui são extremamente muito mais, 10 mil vezes mais acessíveis aqui, tá? Alchemy, OpenZeppelin, BFIO, Meshai. Quando a gente clica em Buy Now ainda não tem como comprar, mas dá pra gente ver aqui como é que vai funcionar a sua plataforma, desde a sua versão demo até os eventos, a aba de eventos, a aba de Buy Now, Play e Staking. Quando a gente clica em Buy Now que a gente volta aqui pra gente ver aqui, né? Tudo certinho, ó, aparece aí o Stages, AirDrop, que tá acontecendo agora no momento que eu tô mostrando pra vocês, em segundos aqui eu já mostro pra vocês, com a estágio 1 e o estágio 2 aqui deles aqui, o preço que vai tá sendo vendido e o hardcap de cada um dessas fases aqui. Aqui nessa parte vai ter a aba de Play Game, Gas Station, Planets, Inventory, Shop e Marketplace também, aqui em cima, Connect Wallet aí tranquilamente. Aqui no seu Twitter a gente tem mais informações, olha só, aqui tem um artigo, na gigantesca Core Market Cap que eu abri junto com vocês aqui, e eles mostram aqui pra gente que a gente pode estar seguindo, tanto dando like e retweet, e aqui tem o seu AirDrop aqui de NFT, e aqui vídeos que foram lançados aqui por Youtubers dentro da sua comunidade, tá? Has arrived, task, reward, tem todas as informações aqui, exatamente aqui, no seu AirDrop, tá? No seu Twitter então eles já contam com mais de 3 mil seguidores, o like e retweet, a quantidade de utilizações são todos muito, bastante relevantes aqui nesse quesito aqui, ok? iniciar dia ou de abril, daqui a 3 dias aí, aproximadamente. A gente pode dar like e retweet também pra estar fortalecendo aqui o seu trabalho. Bom, os top 200 então, refera-os aqui vão ser recompensados com, do 1º ao 10º com 20 NFTs, do 11º ao 50 com 10, de 51 ao 100 com 5, de 101 ao 200 com 2 Space Box cada um aí. E o referral rewards aqui, basicamente, então, aí, 1.050 Space Box NFTs pros primeiros 200 vencedores. E o task reward, um NFT basicamente pra 1.500 pessoas aleatoriamente aí escolhidas aqui, que participaram deste evento. Com o e-mail e a wallet, só você colocar aqui o seu e-mail e o seu wallet, clicar em Are You Human? E depois continuar aí pra estar finalizando esse processo. Outro grande detalhe é que no seu Telegram tem todas as informações, vocês conseguem resolver suas dúvidas por lá. Contam com aproximadamente 3.000 membros e 250 membros online deles no momento aqui. Esse aqui é o seu white paper, tá? Uma visão geral, aqui as características principais. Explore planetas em busca de SPFY. Construa sua frota espacial usando IA e aventure-se no vasto universo. Competir em corridas com outros jogadores, ou seja, um modelo PVP. Aqui a gente já viu o PVE, agora o PVP. Conquiste planetas e postos de reabastecimento e ganhe SPFY de outros viajantes. Então, uma forma aí de renda passiva e destrua seus inimigos em busca de recompensas. Talvez um modo boss aqui que pode vir a surgir. Tem um pouco mais da sua história, né? O famoso role-playing aqui no game. The Beginning of Everything. Aqui tem toda a história que foi construída por eles aqui. Bem bacana aqui nesse jogo futurístico. Vision and Mission, que é sua visão e missão. A gente pode traduzir em português aqui. A missão é criar e manter o ecossistema sustentável a longo prazo. O objetivo de incentivar os jogadores de maneira saudável por meio de incentivos, né? Aqui tem todas as informações. Mais detalhes sobre as naves espaciais. Como que você adquire a sua primeira nave espacial. Olha só, tipo máquinas, airbags. Quanto menor for a chance, maior é a raridade, certo? Então, esse transgrários aqui é muito bravo. 0,1%, né? O Vorks também é muito boa. Como se fosse aqui desde o comum até o lendário, por exemplo. O estado da nave, né? A velocidade. Aqui tem todas as informações aqui. Sobre o estado de combustível. Você, completando uma missão, gasta um combustível. Tem todos os seus detalhes aqui no seu white paper. Tá? Recomendo muito que vocês leiam aqui. Se vocês forem jogar o jogo. E se vocês tiverem interesse em estar investindo também. O seu planeta vai custar 2.200 matic aí. E aproximadamente 2.200 dólares, né? Matic tá quase 1 dólar. Vamos colocar aí pra tá arredondando aqui. E na pré-venda, com 50% de desconto. O planeta vai custar 1.100 matic. E aqui tem mais informações sobre gerenciamento de planeta. Retirada, né? Olha só o withdrawal process. A quantidade, a taxa que é cobrada aí pra tá retirando. PVE. PVP. Como jogar. Como retirar. Aqui. Token SPFID. A sua tokenomia, por exemplo. Bem importante. Aqui a quantidade de porcentagem que é destinada a cada setor. Desde liquidez com 10%. Marte em 10%. Desousaria 5%. Equipe 12%. Play to earn 30%. Aqui o staking também. Período bloqueado de 4, 6, 12 meses. Em cada mensal vai tá recebendo aí uma quantidade aí significativa. O estúdio Bepho aqui um pouco mais de informações, né? Arte 3D. VR. HDRP. Nesse sentido vai aqui bem bacana. Suas comunidades aqui. O seu roteiro, né? Design do jogo. Criação de contrato inteligente. Já estão aqui em plataforma de lançamento Space Fire. Pré-venda. Posto de gasolina. Auditoria de contrato. Novas naves. E modo torneio aí mencionado, né? Sistema de gravação aqui, né? Taxas de retirada dentro do game. E as taxas dentro da plataforma aí de compra, venda, negociação. Taxa de geração. Taxa de retirada. Caminhão. Código de energia. Bem tranquila. Que a gente sabe aí que a rede da Podium tem as taxas mais acessíveis aí das blockchains disponíveis no mercado. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, gostaria de convidá-los aqui a se inscreverem no canal e ativarem as notificações para mais conteúdos desse mesmo sentido. Valeu. Bebam água. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.